Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim compartilhar aqui com vocês os meus iluminadores sem partícula de brilho, com esse aspecto mais glow, mais fresh de pele natural, que eu sei que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de uma pele com acabamento mais natural e os iluminadores tem um grande papel nesse estilo de maquiagem, tanto menores partículas de brilho ou sem partículas de brilho, melhor ainda pra dar esse aspecto mais glossy na pele, né? Como estou usando aqui no momento então resolvi compartilhar com vocês seis dos meus iluminadores favoritos e a gente tem aqui diversas texturas, tá? Tanto em pó quanto líquida, cremosa, manteigada, enfim, enfim, selecionei os meus favoritos aqui dentre os que eu tenho na minha coleção, porque eu sei que quem assiste aqui os meus vídeos também se identifica com o meu estilo de maquiagem, então caso vocês estejam procurando um iluminador nesse estilo, eu sei que com essas indicações isso pode ajudar, afinal não é textura em que dita se o iluminador é ou não é sem partículas de brilho, né? a gente tem iluminadores na textura líquida, por exemplo, que tem partículas de brilho grande assim como a gente tem iluminadores na textura em pó que praticamente não tem partículas de brilho e tem esse efeito mais glow então é por isso que eu resolvi compartilhar os meus iluminadores favoritos aqui com vocês se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal e vai lá me seguir no Instagram também, que por lá tem bastante conteúdo, eu tô sempre compartilhando outras dicas por lá também, é o arroba bsbeiro vamos lá começar que eu vou mostrar o meu primeiro iluminador favorito pra vocês bom, já resolvi começar esse vídeo mostrando um pouquinho do meu iluminador favorito nacional, dentre os que eu já testei assim, ele é pra mim the best, inclusive eu falo isso já há muito tempo que é esse iluminador aqui da linha Bruna Malheiros, né? do BM, o meu é na cor Marmalade, eu sei que esse iluminador tem outras cores também infelizmente a BM tá passando por uma, ou felizmente, né? tá passando por uma repaginação aí, então eles deram uma parada nas vendas falaram que também alguns produtos vão ser descontinuados pra lançar outros produtos infelizmente não sei dizer se esse é um dos produtos que vai ser descontinuado ou não que eu realmente espero que não, porque eu gosto muito, muito, muito mesmo desse iluminador ele tem uma textura em mousse muito leve e muito fácil de espalhar esse daqui ele tem um tom mais ou menos champanhe, sabe? e vocês podem perceber que ele tem uma textura muito leve justamente por ele ser em mousse reparem o efeito glow que ele deixa muito, muito lindo na pele vocês conseguem perceber que é um efeito realmente de um aspecto molhado um vício super natural enfim, gente, esse daqui é um iluminador que eu sou completamente apaixonada e eu sempre gostei de indicar ele, principalmente pras pessoas que têm dificuldade, né? em trabalhar com produtos cremosos por ele ter essa textura em mousse ele é um produto leve, muito, muito fácil de espalhar, sabe? então você não tem problema em marcar na verdade a maioria dos que eu vou mostrar aqui pra vocês não tem essa vibe, né? de ter dificuldade de aplicar muito porque produtos normalmente cremosos são muito mais fáceis de aplicar do que produtos em pó mas esse daqui é um ótimo exemplo justamente por conta da textura dele, tá? bom, vamos agora pro segundo iluminador que na verdade é uma paletinha é essa paletinha da Nars, maravilhosa eu amo muito as paletas da Nars eles sempre gostam de trabalhar muito na textura, assim, das embalagens o que eu acho maravilhoso, né? essa daqui é a paleta Overlust é uma paleta de pele mas que eu confesso que eu uso bastante também pra olhos ela tem três tons de blush três tons de iluminadores aqui um mais rosado um bronze e um tom aqui mais champanhe e os iluminadores dessa paleta aqui tem uma textura muito interessante que é essa textura meio amanteigada tá vendo que você coloca o dedo e ele dá uma afundada ai gente, dá vontade de ficar passando o dedo aqui o dia inteiro porque é muito gostoso e essa textura aqui também é muito fácil de trabalhar vou fazer um swatch aqui pra vocês verem as três cores mas acho que já dá pra perceber que é um produto que não tem partículas de brilho muito grandes, né? essas daqui são as três cores da paleta vocês podem perceber que as cores são realmente muito lindas e ao mesmo tempo que o brilho delas é potente não é um brilho grosseiro, sabe? é um brilho sutil enfim, super delicado bom, vamos agora pra mais um iluminador nacional de uma marca que eu também adoro que é a Dylos esse daqui é um iluminador que chama Faces da Lua o meu é na cor 2 Lua Nova Brilho Prata, tá? ele tem um tom também de champanhe inclusive bem parecido com esse daqui da Bruna Malheiros quase como se fosse assim, a mesma versão só que esse daqui em pó, sabe? esse daqui é um iluminador que também tem a mesma vibe assim, apesar dele ser em pó muitas vezes a gente acha que os iluminadores em pó eles têm essa partícula de brilho mais grossa, né? enfim, que acabam chamando muito mais atenção e não deixam esse aspecto mais glowy que é o que a gente gosta pra uma pele um acabamento mais natural, né? este daqui é o Faces da Lua como vocês podem perceber ele também é super fino super delicado tem um glow muito, muito bonito, ó ele tem um brilho sutil, delicado bonito na pele, sabe? eu ainda não tinha mostrado, né? a embalagem essa daqui é a cor, tá? cor 02 e ele vem nessa embalagem aqui muito bonito inclusive ele é bem grandão, tá? ele é uma bolachona, ó tem bastante produto aqui bom, vamos pra um iluminador cremoso que é um dos meus iluminadores favoritos da vida também é o WhatsApp da Benefit esse daqui é um produto muito famoso já há muitos anos eu não sei se ele tem outras cores, tá? eu sei que o da Dylos tem o da Bruna Malheiros tem várias outras cores agora, quanto ao WhatsApp da Benefit eu realmente não sei dizer ele tem esse tom, assim, meio champanhe também mais com subtom quente que apesar dele ter essa textura cremosa vocês percebem como ele desliza muito fácil assim na mão, tá vendo? ele não tem aquela textura dura de produto cremoso, sabe? ele é um produto cremoso porém que solta e espalha muito, muito facilmente e ele também tem essa mesma pegada que eu gosto muito, ó não tem partículas de brilho grande o brilho dele é super bonito super sutil e eu já falei aqui algumas vezes, né? produtos cremosos é uma grande paixão da minha vida eu gosto muito justamente porque os produtos cremosos eles se misturam muito mais facilmente com a base ou com o corretivo que estão ali embaixo como a textura é muito parecida com a da base, né? produto mais líquido não distoa tanto quanto um produto em pó, né? que fica com aquele aspecto um pouco mais aveludado, né? então os iluminadores cremosos na minha opinião são muito mais fáceis de serem aplicados essa é uma dúvida que muita gente tem, né? muita gente acha que os produtos cremosos são super difíceis de ser trabalhados e na verdade é exatamente o contrário porque qualquer coisa ali que você fizer de errado carcar a mão ou levar o produto pra alguma outra região do rosto que você não queira você consegue só vir com o pincel da sua base corrigir tirar o excesso muito tranquilamente diferente do produto em pó, né? além dos produtos líquidos e cremosos se misturarem muito mais facilmente com a pele eles também têm esse aspecto muito mais natural, né? realmente como se aquela cor tivesse vindo de dentro pra fora então pra quem gosta de uma pele mais natural com esse aspecto mais leve os produtos cremosos são sem dúvida sim os melhores aliados da sua maquiagem sabe? bom, vamos aqui pra mais um iluminador em pó que também é uma paletinha essa daqui é a paletinha Backstage 01 da Dior é uma paleta também muito famosa muito utilizada aí entre os maquiadores que ela é a paleta mais versátil assim que eu tenho de toda a minha coleção temos quatro cores diferentes aqui mas dessas quatro cores eu diria que eu não só utilizo ela na minha pele mas eu trabalho muito com essas cores também nos meus olhos então pra fazer ponto de luz como som escurecer cantinho externo até mesmo pra fazer delineado esfumadinho sabe? enfim, essa paleta aqui pra mim ela é realmente muito multiuso então na minha opinião ela valeu cada centavo justamente porque eu utilizo muito ela vou mostrar as cores aqui mais de pertinho pra vocês ela tem esse tom mais rosado um tom mais bronze um mais douradinho, né? e um mais clarinho aqui até meio branco é uma paleta que atende praticamente aí todos os tons de pele, né? vou fazer swatch das cores também aqui pra vocês conseguirem ver vou mostrar pra vocês aqui as quatro cores da paletinha realmente é muito mais difícil da gente encontrar iluminadores em pó na textura em pó que tem um brilho tão sutil e tão refinado assim normalmente os iluminadores líquidos e cremosos que tem mais essa vibe, né? mas essa paletinha aqui da Dior ela é uma ótima pedida pra quem gosta de uma pele mais selada mais sequinha prefere produtos em pó mas ainda prefere um acabamento mais fresh e mais natural na pele, né? essas cores aqui dessa paletinha são incríveis incríveis pra serem usadas tanto nos olhos quanto na pele fica assim a coisa mais linda pontinho de luz no canto interno pontinho de luz abaixo da sobrancelha nossa, gente essa paleta é tudo sério bom, e vindo agora pro meu último iluminador favorito gente, eu tive que deixar ele por último porque esse iluminador ele tem um espaço assim, muito, muito especial no meu coração que é o iluminador da Iconic London a Iconic London é uma marca como vocês podem perceber de Londres eu sei que o site deles entrega também em outros países inclusive aqui no Brasil não é um iluminador barato mas eu vou falar assim pra vocês que é um iluminador que pra quem gosta de produtos líquidos pra quem gosta desse efeito mais fresh mais molhado na pele não vai se arrepender nem por um segundo de comprar esse produto porque ele realmente tem um brilho único único, único que eu nunca vi em nenhum outro produto ele é bem líquido ó bem líquido mesmo o meu desse daqui é na cor original e um pouquinho ó você não precisa nem pegar nada já é o suficiente pra fazer um milagre assim realmente na sua vida aqui acho que vocês já conseguem perceber o quão poderoso é o brilho dele né eu fico impressionada como ele tem essa textura líquida e muito fina ele realmente tem uma textura fina gente fina parece que você nem sente nada sabe mas eu vou falar que o bichinho é poderoso sabe olha só o efeito glossy que ele deixa acho que de todos os que eu tenho esse daqui é o que deixa o efeito mais molhado realmente na pele e a Iconic London é uma marca que ficou muito famosa aí nos últimos anos principalmente pelos iluminadores né por esse brilho intenso e surreal que a marca tem nesses produtos e pra vocês terem noção o iluminador dessa marca ficou tão famoso que inúmeras celebridades do mundo inteiro começaram a usar a fazer propaganda dos iluminadores então assim é uma marca de luxo mas que assim gente eu vou falar que esse é um dos produtos que eu sou mais completamente apaixonada que eu tenho na minha coleção sabe não me arrependo nem por um segundo inclusive gostaria muito de comprar outras cores e é um produto assim vocês viram que só um pinguinho dele já é o suficiente pra fazer isso aqui ó já é o suficiente pra você fazer o seu rosto inteiro então é um produto que na minha opinião também rende demais tipo se acabar com isso aqui dá até pra você comprar e dividir com as amigas sabe e porque quando a gente fala de uma pele mais natural com um acabamento mais leve a gente pensa na utilização desses iluminadores que tem os seus brilhos mais finos mais delicados né justamente porque o brilho funciona como um espelho né então conforme a luz bate em você quanto maior for a partícula de brilho maior vai ser a incidência de luz consequentemente mais artificial aquele produto vai ficar no seu rosto né e os iluminadores eles servem justamente pra imitar esse vício de uma pele naturalmente saudável né então se você é uma pessoa que se alimenta bem que faz exercícios físicos que cuida da pele com certeza você é uma pessoa que consegue notar que quando você tá sem maquiagem a sua pele ela tem um brilho um vício próprio né e esse é o vício que a gente chama de vício saudável então esses iluminadores aqui tem a partícula de brilho menor que dão esse aspecto mais glow eles vêm realmente pra imitar esse glow natural de uma pele saudável principalmente depois que a gente passa a base né então a gente acaba tampando um pouquinho das colorações naturais que a gente já tem no nosso rosto desse vício o ruborzinho algumas manchinhas e tal porque o nosso rosto ele não é totalmente uniforme né então a gente utiliza esses produtos de maquiagem pra depois que a gente uniformiza o tom né com a base ou corretivo a gente devolva essas colorações naturais do nosso rosto então é por isso que eu gosto tanto desse estilo de iluminador sem partículas de brilho né com esse acabamento mais natural justamente porque combina muito com o meu estilo de maquiagem que tem essa pegada mais fresh enfim gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tem o seu iluminador favorito assim que você já encontrou que é o iluminador do seu coração comenta e compartilha aqui embaixo comigo pra gente conhecer outros produtos não só eu né mas quem for aqui embaixo nos comentários também vai poder conhecer e se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve aqui embaixo no canal como eu falei vai lá me seguir no Instagram também por lá tem bastante conteúdo e um super beijo pra vocês a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau